Esperança, esse foi o sentimento que fez parte da vida de todos os brasileiros em 2022. Todos torcendo para que ele fosse melhor que no ano anterior. A partir de agora, o canal Agromais relembra com você os principais assuntos que movimentaram esses 365 dias de muita emoção. Está no ar, a retrospectiva Agromais 2022. 2022 era esperado por muita gente. O ano da retomada da economia, de novidades, de possibilidades de alegrias no campo, das fazendas e no campo dos gramados dos estádios. Isso porque a pandemia de Covid-19 dava sinais reais de redução. Apesar disso, o Brasil começou em 2022 com mais de 619 mil vítimas do coronavírus. Desde a primeira morte pela doença, lá em 2020. E tudo indica que este ano, acabe com mais de 691 mil óbitos, segundo o Ministério da Saúde. A boa notícia é que o país viu o número de recuperados da doença aumentar a cada dia com o crescimento da vacinação. Ao todo, até o início de dezembro, 495 milhões de vacinas já tinham sido aplicadas entre primeira, segunda ou dose única, desde o começo da imunização em 2021. Porém, a preocupação atual dos especialistas é que caiu a procura pela vacina em todo o país, em meio ao relaxamento das medidas de proteção. Por causa desse aumento no número de testes positivos, os médicos alertam. Completar o atual esquema vacinal contra a Covid é um passo importante para minimizar os impactos da doença. A gente viu que nos países que tem uma taxa de vacinação alta igual a nossa, embora eles tenham tido uma onda com um aumento no número de casos, eles não tiveram um aumento muito grande no número de hospitalizações e de mortes pela Covid-19. Muita gente não tomou vacina, gente que tinha indicação de tomar, sobrou vacina. Temos vacinas aí à disposição ainda para que as pessoas se protejam. Enquanto a pandemia da Covid-19 foi deixando de ser a maior preocupação do mundo, uma guerra anunciada, mas pouco acreditada, eclodiu na Europa. O mundo foi surpreendido pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, países europeus entraram em um conflito armado. Em um mundo globalizado, as complicações foram enormes. Mas nós estamos apreensivos porque com quatro ou cinco dias de guerra na Europa, as coisas já foram precificadas. É muito delicado e o impacto, aí falando para os nossos telespectadores, o impacto disso vai bater no supermercado. O que eu quero dizer é que a dona de casa de Ipanema não vai saber por quê, mas parte do que nós estamos conversando aqui vai ser transferido para o frango, para o suíno, para aquilo que depende do milho. A Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. A Ucrânia é uma das grandes exportadoras de trigo. As duas nações exportam esses e outros insumos para o Brasil. O primeiro risco que a gente tem é de desabastecimento de fertilizantes. A gente já vem de um período complicado de oferta de fertilizantes por conta mais de logísticas, problemas no transporte marítimo, enfim, que já implicaram uma oferta menor e preços maiores. Se nós tivermos embargos, sanções, dificuldades logísticas a partir da Federação da Rússia, nós vamos ter aí um impacto muito grande. Os preços dos fertilizantes foram às alturas, deixando o produtor rural bastante preocupado. É que a Rússia, alvo de sanções internacionais, é um dos maiores exportadores de fertilizantes. A gente não tem clareza se esses fornecedores vão conseguir realizar a entrega desses produtos ou então, se eles toparem fazer negócio com a gente, se a gente vai conseguir realizar o pagamento necessário. O grande desafio do Brasil é que mais de 80% dos fertilizantes usados nas lavouras do país são importados. E em 2021, mais de 20% desses produtos vieram da Rússia. Com medo de faltar insumos, muitos produtores estão antecipando as compras para a próxima safra. Primeiro ano que se faz o pedido a essa época. Por quê? Porque está com medo que vai faltar o produto depois. A saída foi comprar fertilizantes do Canadá, enquanto o mundo tentava entender como seria possível fazer acordos diplomáticos com as duas partes. Em junho, julho, foi um momento em que, depois de meses de um bloqueio das exportações ucranianas de grãos, foi feito um acordo pelo qual os navios poderiam voltar a passar no sul da Ucrânia, levando esses grãos ao resto do mundo. A ONU, inclusive, alertava que com aquelas toneladas e mais toneladas de grãos nos armazéns ucranianos, o que estava acontecendo era uma explosão nos preços de alimentos no mundo e também a falta de alimentos em alguns dos países mais pobres. 2022 vai acabar e o mundo ainda não sabe quando será o fim desse conflito, que vai entrar para os livros de história. E já vitimou mais de 6 mil pessoas, em estimativa da ONU. O número real, infelizmente, pode ser bem maior. Extremamente abastecido com armas pelo Ocidente, o exército ucraniano tem feito avanços importantes em solo. E reconquistado diversas regiões. A Rússia segue com a estratégia de destruir a infraestrutura ucraniana, sobretudo o fornecimento de energia, às vésperas do rigoroso inverno europeu. A invasão à Ucrânia levou o mundo inteiro a pensar nos fertilizantes. Aqui no Brasil, teve produtor com dificuldade de encontrar o produto. A gente não está mais encontrando no mercado. A gente pesquisa nas revendas, mas não está encontrando. E quando acha, o preço mais que dobrou. A solução tem sido reduzir a área plantada. Com menos produção, sobra para o consumidor. A expectativa é de que a comida fique mais cara. O jeito encontrado pelo Brasil para tentar mudar essa situação de uma vez por todas, para que o país continue com seu papel de grande produtor de alimentos, foi o Plano Nacional de Fertilizantes. Em uma nação que consome 8% dos fertilizantes de todo o mundo, era preciso fazer algo. Desde 2008, o crescimento da agropecuária brasileira elevou o consumo de insumos em 60%. Mas a produção interna de potássio, fósforo e nitrogênio andou na contramão. Caiu 30%. Na prática, o início do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia acabou antecipando medidas que seriam tomadas pelo Plano Nacional de Fertilizantes. A primeira delas foi acionar os embaixadores no exterior para que comecem a negociar com novos fornecedores para que substituam proporcionalmente a oferta de fertilizantes que vem do leste europeu. A outra medida deve começar ainda neste mês, quando pesquisadores da Embrapa farão uma grande caravana por todos os territórios nacionais para identificar exatamente quais as necessidades no uso de fertilizantes na terra. Um dos principais pontos do plano é a redução de dependência brasileira de fertilizantes estrangeiros. Até 2050, ela tem que sair dos atuais 85% para 50%. Esse foi um plano de Estado e não de governo, como o setor sempre pediu. Mas algo que precisa ser pensado no curto prazo é o Plano Safra, que ajuda os campos brasileiros a terem a força que têm. Em fevereiro, a preocupação eram os recursos para o ano Safra 2021-2022, que acabou em junho. Nesse momento, a discussão ainda é pelo orçamento para uma ampliação de recursos para a safra que está ainda acontecendo, que está a campo. Muitos produtores ainda estão plantando, no nosso caso aqui do Paraná, a safra de inverno, o milho segundo a safra, a trigo, cevada, as culturas desse semestre ainda. Uma pedida boa, infelizmente os custos de produção do setor agropecuário aumentaram muito. Então, a nossa demanda, o campo precisa ainda de muito mais recursos para enfrentar a próxima safra. Não havia nem dinheiro suficiente para a equalização dos juros, porque foi um ano de inflação alta. Onde arranjar dinheiro? Essa era uma pergunta feita por produtores rurais, secretários de governo e até ministros. Os produtores rurais estão de olho no Congresso Nacional. O motivo é a expectativa da aprovação do projeto de lei que libera orçamento extra de R$ 868 milhões para a equalização de taxas de juros nas operações do Plano Safra 2021-2022. Mas essa é só a ponta do iceberg. Isso porque o Ministério da Economia já encontra dificuldades para montar o Plano Safra 2022-2023. A gente ainda precisa de recursos orçamentários que não estão disponíveis no momento para abrir a Safra 2022-2023 em julho. A suplementação só foi obtida no fim de maio, um mês antes do lançamento do Plano Safra 2022-2023, que chegou com uma bolada recorde. Esse é o plano mais robusto da história em termos de crédito. São R$ 341 bilhões, R$ 90 bilhões a mais que o plano passado. Com esse plano, temos tudo para colhermos uma meta que a nossa ministra Tereza Cristina apontou lá atrás, que chegaríamos a R$ 300 bilhões de toneladas de grãos na próxima Safra. Por esse momento do Plano Safra aqui, eu quero cumprimentá-los. Em especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar e para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Com o financiamento em dia, o Brasil pôde continuar a fazer o que faz de melhor, produzir toneladas e toneladas de produtos para alimentar o nosso país e o mundo. Nesse novo levantamento, a Conab estimou uma produção de 312 milhões de toneladas para essa Safra 2022-2023. Isso representa um aumento de 15% se comparado com tudo que foi produzido em 2021-2022. No total, os campos do nosso país devem produzir 40,8 milhões de toneladas a mais de grãos na próxima Safra. No plantio da soja, a terceira estimativa aponta para 153 milhões e 500 mil toneladas, crescimento de 22%. Para o milho, a Conab prevê uma produção total de quase 126 milhões de toneladas, 11% de crescimento. Apesar desses bons números na agricultura, a situação da pecuária era bem diferente. 2022 foi um ano de muitos desafios para quem ajuda a colocar a carne e o leite na mesa dos brasileiros. Foi um ano difícil para o produtor que ele teve que ter uma gestão muito forte e, principalmente, ser extremamente eficiente. Já a pecuária leiteira foi prejudicada pelos custos de produção elevados. Especialistas do setor acreditam que esse cenário deve melhorar agora, no final do segundo semestre. A captação de leite caiu depois de oito anos. A gente está com 7% menos leite. Uma grande preocupação do setor de proteína animal foi com a gripe aviária. Os casos de infecções e abates de aves surgiram por todo o mundo. A influência aviária é uma doença altamente contagiosa. Tem uma taxa de letalidade elevada quando se trata de aves. E o protocolo sanitário exige o sacrifício de granjas inteiras quando há uma ocorrência dessa doença. Nem as aves natalinas escaparam. Metade das aves domésticas criadas para o Natal no Reino Unido morreram ou tiveram que ser abatidas por conta da epidemia da gripe aviária. Para os produtores do setor, a previsão é que haja uma escassez do produto nas prateleiras dos mercados. A doença aviária é uma doença que nunca teve notificação nem no Brasil e nem em Santa Catarina. Talvez o mais perto que ela chegou da gente foi alguns focos que aconteceram na América do Sul, no Peru, no Chile, desculpa. E agora realmente o risco está iminente do ingresso pela quantidade de países que já notificaram essa doença. No campo, três pragas preocuparam os produtores rurais. A traça do tomate no centro-oeste. É uma praga bastante conhecida para os produtores de tomate, não apenas do Brasil, mas de vários países produtores. Os relatos que nós temos aqui no Distrito Federal é que as perdas têm sido calculadas em torno de 50% da produção. Isso decorrente somente do ataque da traça do tomateiro. Além do Distrito Federal, o que nós temos acompanhado no Brasil são ocorrências de ordem também de 40% a 50% de perdas na produção do tomate devido ao ataque da traça no Mato Grosso do Sul. A monilíase do cacaueiro no norte que causou uma quarentena em todo o estado do Amazonas. É um momento de preocupação, não é? Não esperávamos esse foco, é sempre indesejado. Não há nenhum levantamento oficial em termos de impactos econômicos. Ainda é uma situação muito recente, não é? E por fim, no Paraná, foram detectados os primeiros casos de ferrugem asiática. A praga que mais traz prejuízos econômicos aos sujicultores. As primeiras detecções, elas nos levam a um alerta de que isso está iniciando e a partir daí tem que se intensificar o monitoramento. Desde 2001, quando ela surgiu com mais força no Brasil, o agricultor já conhece bem a doença, mas é sempre importante estar atento porque ela é uma doença bastante agressiva. 2022 foi um ano de retorno à vida normal, com a diminuição das infecções de Covid-19 e o aumento da vacinação. Isso permitiu a retomada da economia e a volta de eventos importantes. As feiras e exposições agropecuárias fazem parte da vida de quem é apaixonado pelo ambiente rural. Espaços propícios para fazer bons negócios, elas movimentaram a economia nos estados com os retornos presenciais. Elas são a paixão de muita gente dentro e fora das regiões rurais. As feiras e exposições agropecuárias sempre foram uma forma de as pessoas da cidade terem contato com o que é feito no campo e de quem participa da atividade rural saber das últimas novidades da área. Após dois anos de transmissões pela internet, as principais feiras voltaram a ser presenciais e movimentaram milhares de pessoas e negócios em todas as regiões do país. Em Esteio, no Rio Grande do Sul, ocorreu o retorno de uma das maiores feiras agropecuárias do mundo, a Expo Inter. Começou hoje a 45ª edição da Expo Inter aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Essa que deve ser a maior Expo Inter da história. Mais de 600 mil pessoas devem passar por aqui ao longo dos próximos nove dias. E o faturamento também deve ser recorde, 4 bilhões de reais. Superou todas as expectativas que já eram bastante audaciosas. Nós pensávamos em faturamentos, em realização de negócios na ordem de 4 bilhões de reais. E qual não foi a surpresa que o produtor gaúcho brasileiro fez movimentação de 7,1 bilhões de reais. Isso mostra a vontade que estamos de realizar negócios e, principalmente, a capacidade das indústrias, do comércio e do setor produtivo. A Expo Direto Cotrijal também voltou ao município gaúcho de Nome Toque. Tinha gente que estava com saudade de eventos como esse. A gente sempre vinha e a gente que trabalha com agricultura, na verdade, a gente acha falta. Acha falta do evento, de tudo, né? Porque assim move muita coisa, né? E pra gente que trabalha com isso aí é importante. A mobilização das empresas é muito grande, a ansiedade do produtor é bastante grande. E aqui tem muita inovação, muita tecnologia. No Sudeste, o retorno de duas feiras movimentou o mês de maio. Na cidade paulista de Ribeirão Preto, a AgriShow, maior feira de tecnologia da América Latina, teve retorno triunfante. Quando os organizadores da AgriShow anunciaram a volta presencial da feira, depois de dois anos suspensa por causa da pandemia da Covid-19, eles já esperavam um bom movimento. Mas olha só, o número de visitantes aqui em Ribeirão Preto surpreendeu. Uma feira como essa, né? Sem dúvida, abre muitos horizontes pra você enxergar as novidades, tudo. Já em Uberaba, Minas Gerais, a edição 87 da Expozebu terminou com uma movimentação financeira estimada em 305 milhões de reais, um recorde. A Expozebu voltou ao formato presencial na edição de 2022 e está movimentando Uberaba no Triângulo Mineiro. E não foram somente essas, teve a Expoabra em Brasília. E a Famato, o Embrapa Show em Mato Grosso. Todos esses eventos mostraram a força do agronegócio brasileiro e como ele incentiva a economia. Reflexo visto no PIB do agro. O produto interno bruto do agronegócio deve fechar o ano com queda de 4,1%. A estimativa foi apresentada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bem, em 2022, acho que o principal ponto foi a questão climática e esse incremento elevadíssimo no curso de produção. Nós tivemos aí problemas de clima que foram muito maiores que anos anteriores. Sem contar que a expectativa para o próximo ano também é boa. A expectativa para o próximo ano é que o PIB do agro cresça até 2,5% devido aos elevados custos de produção que devem permanecer e da tendência de queda nos preços internacionais das commodities agrícolas. Neste ano, os nossos produtores foram ainda mais além e alcançaram novos mercados, apesar dos conflitos internacionais. A soja e seus derivados continuam liderando o desempenho do setor com quase 43% do faturamento externo do agronegócio. A gente vem num crescente, mas no ano passado nós crescemos em valor, mas não crescemos em volume. E esse ano não, esse ano a gente cresceu nos dois. Então o Brasil exportou mais, não só pelo aumento do preço internacional dos alimentos, mas também porque a nossa produção foi maior. Depois de um desempenho relativamente frustrante que tivemos nesse ano de 2022, que está tremendo agora, com a quebra forte da safra de graus no sul do país, particularmente soja e arroz, por conta de seca, que afetou as lavouras nos estados mais ao sul, particularmente o Rio Grande do Sul e Sistema Catarina, mas também parte do Paraná, o Ministério da Cultura está mais otimista agora com relação a 2023. Expectativa de recuperação, da produção de grãos, principalmente uma produção recorde. Soja está indo bem até agora, milho também. Tem uma expectativa de crescimento na área de plantio da segunda safra de milho, que se der tudo certo, pode encaminhar uma nova produção recorde aqui no país. Com a pecuária ainda com a tendência de alguns senões, especialmente no caso da pecuária bovina de corte, existe ainda um ponto de interrogação sobre a possibilidade ou não de recuperação dos preços, que caíram muito no segundo semestre deste ano de 2022. Expectativa também com um evento de maior recuperação do setor da suinocultura, que foi muito mal em 2022 por conta da queda das importações de carne e suína por parte da China. A tendência, melhor dizendo, é de uma recuperação ampla do setor agropecuário brasileiro, do valor bruto da produção agropecuária para 2023, que o Ministério da Cultura está prevendo aqui em até 6% sobre 2022. Para dar conta de tantos bons números, foi necessário contratar mais gente. A população empregada no agronegócio no Brasil chegou a 19 milhões de pessoas no terceiro trimestre deste ano. É um crescimento de 0,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, e o maior número desde 2015. Contrato um diarista que traz mais dois funcionários dele para poder fazer capina, conserto de cercas, reformas. São funções consideradas agrosserviços, que junto com as agroindústrias, hoje estão gerando grande parte dos empregos ligados à produção no campo. Doenças novas e antigas fizeram parte do noticiário brasileiro. Mas também teve boa notícia com a criação do mercado de carbono, setor que pode levar o Brasil à liderança da sustentabilidade mundial. Mas, sobretudo, foi um ano em que milhares de brasileiros foram às urnas e elegeram seus governantes, um dos peitos mais polarizados e polêmicos de nossa história. Os brasileiros ouviram o som do pandeiro em um mês diferente. Não é mole, não é boa inflação, ao vencer a regalia. Os desfiles de escola de samba e os blocos ocorreram em abril, porque em fevereiro a situação do fim da pandemia ainda não estava tão boa. E mal havíamos parado de falar de covid, outra doença ganhou noticiário no Brasil e no mundo, a varíola dos macacos. A primeira morte registrada ocorreu em julho. O paciente era um homem de 41 anos que estava internado num hospital público de Belo Horizonte. Segundo o Ministério da Saúde, a causa da morte foi choque séptico, agravado pela varíola dos macacos. O vírus é transmitido entre seres humanos neste atual surto, principalmente pelo contato íntimo e sexual. Lesões parecidas com espinhas ou bolhas, febre e dor de cabeça são os principais sintomas. O Ministério da Saúde já comprou cerca de 50 mil doses da vacina contra a doença. Fora do Brasil, a notícia triste veio da Europa com a morte da rainha Elizabeth II, depois de 70 anos de reinado, também comemorados em 2022. Porém, não foi só por notícias tristes que o noticiário nacional foi tomado. Teve boas notícias também, como os 200 anos da independência do Brasil, comemorados em todos os cantos do país. E também a indicação do ex-ministro da Agricultura, Alison Paulinelli, pela segunda vez consecutiva ao Prêmio Nobel da Paz. Destacamos toda a contribuição de Alison Paulinelli para o desenvolvimento da agricultura no Brasil, da alimentação, da segurança alimentar. Paulinelli não levou o prêmio, mas sempre será lembrado pelo agronegócio nacional. Ele foi o mágico que transformou o país de um dependente de importação de comida para alimentador, hoje, de mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. O meio ambiente também foi notícia em 2022 com a criação do mercado de carbono, uma área que pode trazer inúmeros benefícios para o Brasil no presente e no futuro. Embora empresas privadas já tenham ações para reduzir as emissões de carbono aqui no país, o governo federal publicou somente em maio deste ano um decreto que estabelece os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas e instituir o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O Brasil é um dos poucos países que tem o potencial de se descarbonizar ao longo de 30 anos e ir muito além, atrair mais de um trilhão de investimentos além do net zero exatamente para viabilizar todas essas soluções futuras em escala, hidrogênio verde, crédito de carbono com reflorestamento. O produtor também está atento a esse mercado. A cada dia que passa, eu procuro melhorar mais a produtividade, mas mantendo cada dia mais esse equilíbrio ecológico dentro da minha fazenda. Falando em meio ambiente, nesse ano comemoramos os 10 anos do Código Florestal, a lei mais completa sobre o assunto no mundo. O novo Código Florestal foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff no dia 25 de maio de 2012. Um dia antes, no Congresso, uma batalha havia sido travada para aprovar o texto que tramitava há 13 anos. Hoje o Brasil é o país do mundo, sem dúvida nenhuma, que talvez mais exporte alimento e que mais preserve a natureza. Então, assim, como falar que esse é um país desmatador, um país que devasta a natureza? É difícil falar sobre isso, né? Eu acho que tem muito viés econômico e político por trás disso. Apesar de todos os fatos já citados, com certeza o assunto que mais movimentou o Brasil em 2022 foi a eleição de outubro. Milhões de brasileiros se movimentaram para eleger os deputados, senadores, governadores e, claro, o presidente da República. Todos os candidatos tinham algum assunto no agro em sua plataforma de governo. O plano de governo do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, promete adotar ações para promover a competitividade e transformar o agronegócio por meio da incorporação de novas tecnologias. O presidente Lula do PT prevê reforma agrária e estímula a economia solidária, a economia criativa e a economia verde inclusiva. Foi uma das disputas mais polarizadas da história brasileira e Luiz Inácio Lula da Silva levou a melhor. Foi a eleição com o maior comparecimento na história do Brasil e a menor diferença entre os candidatos, cerca de 2 milhões de votos. Uma vitória cheia de desafios para o terceiro mandato do ex-metalúrgico, em especial com o Congresso Nacional de ampla maioria da oposição. Só na Câmara, dos 513 deputados, 99 são do PL, partido de Bolsonaro. Somados os aliados do PP e republicanos, o número sobe para 187 parlamentares. No Senado, Lula também deve enfrentar resistência. Dos 27 parlamentares recém-eleitos, 19 são aliados de Bolsonaro. Porém, a primeira oposição à vitória de Lula veio de um movimento considerado ilegal pela justiça brasileira. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal tirou os manifestantes. Impediam a passagem em um trecho de uma das principais rodovias de acesso à Curitiba. Perto de Foz do Iguaçu, foram retirados pneus usados no bloqueio. Em Campo Largo, a 30 quilômetros de Curitiba, um trator limpou as pistas. Estradas também foram liberadas no interior e no litoral. Logo na segunda-feira, após o segundo turno da eleição, manifestantes que apoiam o candidato derrotado, Jair Bolsonaro, bloquearam importantes vias pelo país. Eles pediam a invalidação do pleito e a participação do exército nesse processo. O resultado dos eventos antidemocráticos foi uma série de transtornos para a população brasileira, que já tinha problemas demais. Na pior entreposto do país, a CEA GESP, em São Paulo, queda de 32% na emissão de notas fiscais. Os boxes que mais tiveram prejuízo são aqueles que vendem legumes, porque em sua maioria, o legume vem do interior do estado de São Paulo. Percorre longas distâncias para chegar na CEA GESP. Nos postos de combustíveis da capital, Rio Branco, foram registradas filas quilométricas de motoristas buscando garantir o abastecimento de seus veículos. Em alguns postos da capital, já nem é possível encontrar mais o produto. Agora a gente faz um breve intervalo. Isso aí, na volta a gente continua a relembrar juntos os fatos que marcaram 2022. 2022 termina com novidades em relação ao Ministério da Agricultura. Uma divisão não tão inédita em três pastas que promete trazer mais espaço e visibilidade aos envolvidos nesses setores. Porém, o ano termina com um agronegócio apreensivo em alguns estados. Governantes se aproveitaram do bom desempenho do nosso setor e resolveram taxar alguns insumos agrícolas. Uma preocupação a mais para homens e mulheres que tiram o sustento do campo. Com um orçamento de mais de 15 bilhões por ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento é um dos principais à esplanada, em especial, levando em consideração os bons números do nosso setor. O ano vai terminar com uma novidade em relação à pasta. O governo de transição decidiu que vai dividir o Ministério. Além do Ministério da Agricultura, o novo governo passaria a contar também com o Ministério da Agricultura Familiar e Alimento Saudável. A coordenação do grupo técnico entende que essa seria uma forma de priorizar um setor que representa mais de 10 milhões de pequenos e médios agricultores. Além dessas, ainda tem a nova Secretaria ou Ministério da Pesca, que tem a defesa de parte do setor. Além da transição de governo, outro assunto que deu o que falar foi a tentativa de governos estaduais de taxar o agronegócio. Todo mundo foi surpreendido. O governo de Goiás tomou a liderança e enviou à Assembleia Legislativa de lá um PL sobre a taxação. O projeto de lei foi apresentado ao setor produtivo na última semana e, segundo o governador, cria uma alternativa à perda de arrecadação gerada pela alteração das alíquotas de ICMS de combustíveis e de energia elétrica. Na proposta, o governo de Goiás defende que o Fundo Infra adote ações voltadas à infraestrutura agropecuária, modais de transporte e rodovias. O fato não foi bem recebido pelo setor. Durante uma tentativa de votação na Assembleia Legislativa Goiana, produtores rurais fizeram protesto. A movimentação de nada adiantou e o projeto passou. Segundo o texto do projeto, a cobrança poderá render até um bilhão de reais por ano. A decisão foi recebida com resistência por várias entidades ligadas ao setor local. A taxa realmente traz um peso muito grande porque estamos falando em um percentual sobre a receita bruta. A gente sabe que esse ano estamos vivendo um custo de produção bastante elevado, em média 80% superior ao que a gente viu nas últimas duas safras. No Paraná, um projeto similar, de autoria do governador Ratinho Júnior, também foi enviado à Assembleia Legislativa. E nesse caso, cria um fundo de desenvolvimento da infraestrutura do Estado. Diferente de Goiás, no Paraná, o governo estadual, também autor de igual medida, preferiu não punir o agronegócio e voltou atrás. Mas, de fato, faltou essa articulação maior com todos os setores envolvidos, mesmo com o agro. A medida não caiu bem, nós suspendemos a tramitação até que haja a possibilidade de um grande conserto no conjunto da economia do Paraná. E quando o produtor e produtora rural pensou que não haveria mais projetos como esse, o governo do Piauí manda um para a Assembleia do Estado, mas um golpe para o agronegócio. Não fomos ouvidos, fomos pegos de surpresa, tendo que pagar mais uma conta. O único setor que dá resultado efetivo para o Estado. O único setor que cresceu durante todo esse último período. E não foi apenas aqui no Brasil que produtores e produtoras passaram por desafios. Os nossos vizinhos também tiveram dificuldades. Este foi um ano desafiador para a produção agropecuária na Argentina. A seca afetou drasticamente, especialmente a safra de trigo. No ano passado, o país tinha batido recorde desta produção. Neste ano, a produção deve ser a mais baixa em quase 10 anos. Este foi um ano marcado pelo chamado dólar soja. O dólar soja foi específico para os produtores e exportadores do grão. Teve duas edições, a primeira em setembro e a segunda que termina no fim deste ano de 2022. Num primeiro momento, a medida agradou, mas depois gerou críticas. O que é o dólar soja? É uma cotação especial para aqueles produtores do grão. Com isso, o governo pretendeu e pretende, conseguiu, arrecadar mais divisas para o Banco Central do país. Ainda no continente, americanos e Estados Unidos também tiveram seus contratempos. Em 2022, chegando ao final, com o mercado das commodities agrícolas mais uma vez sendo influenciado bastante pelas questões climáticas. Aqui nos Estados Unidos, em especial, com uma severa seca que atingiu a área do cinturão do milho no meio oeste americano, durante o verão, em especial. Com a inflação mais alta dos últimos 40 anos aqui nos Estados Unidos e também na Europa. Isso influenciou o mercado como um todo, mas em especial também o mercado do café. O consumo está muito ligado, você tem a possibilidade de redução de compras, pessoas saindo menos de casa, com a inflação mais alta. Então, sem dúvida nenhuma, isso acabou afetando também o mercado do café aqui nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova Iorque. Os problemas climáticos não afetaram apenas a Argentina e os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a situação não foi fácil em alguns estados. Em Minas Gerais, as avoras de café sofreram. O granizo volta a cair no sul de Minas. No sítio ferraduro, os chumbinhos que estavam em desenvolvimento foram arrancados com a força das pedras de gelo. Amanhã, foi de levantamento dos prejuízos. Está acontecendo frequente essas chuvas de granizo na nossa região. Com certeza, em 2023 já está sendo comprometida como as anteriores. Tipo, foi seca em 2020, desdiado em 2019, seca em 2020, desdiado em 2021. E agora, o granizo em 2022 compromete para 2023. As culturas mais afetadas foram café, pecuária leiteira e corte, além de hortaliças e grãos. Os prejuízos superam os 47 milhões de reais. Outro agravante, 80% desses produtores não têm seguro da lavoura. Na região sudeste, o prejuízo veio com o frio intenso que fez no meio do ano, danos irreversíveis para os parreirais. A uva niagra rosada é muito sensível a frio. Temperaturas mínimas abaixo de 15 graus por aí já prejudica bastante. Como entrou várias frentes frias nos meses de maio e junho, e foram frentes frias que duraram cinco dias, sete dias, assim, muito acima do normal. Uma quebra aí de uns 50%, 60% na produção, na região tropical, principalmente na região de Dracena, Tupi Paulista. Na reta final do ano, a chuva causou tragédias no sul do país. Onde um deslizamento matou duas pessoas e bloqueou totalmente o acesso à Santa Catarina. e prejuízos enormes a alguns estados, como o Paraná. Há uma semana, as fortes chuvas provocam estragos nas rodovias paranaenses. Entre elas, a BR-277, que liga Curitiba ao porto de Paranaguá, a BR-116, que liga o sul ao sudeste, e a BR-376. 75% das cargas brasileiras são transportadas por rodovias. Por isso, quando uma delas fecha, o prejuízo é gigantesco. De acordo com a Federação das Empresas de Transporte de Cargas, aqui do Paraná, as interdições das rodovias federais no estado causam um prejuízo de 60 milhões de reais por dia ao setor de transportes. A chuva também foi muito forte na Bahia. Chevar Ladares ao vivo, Bairro Maria Carvalho acaba de estourar um açude. E no Espírito Santo. Semana passada, olha o que virou, olha o que aconteceu. Uma vez que nós estamos com essas estradas com dificuldade chegar anunciada, você tem um prejuízo de qualidade no campo que estraga muito rápido. Naturalmente, essa dificuldade de mobilidade também traz um prejuízo. Nós não temos um relatório ainda fechado, mas pela experiência, tranquilamente, já passamos só na agricultura de mais de 100 milhões de reais de prejuízo. Apesar da grande esperança e torcida, não foi neste ano que o Brasil virou hexacampeão de futebol. A seleção até tentou, mas a vitória na Copa do Mundo escapou dos pés dos jogadores em campo e das nossas mãos fora dele. Pois é, não vieram boas notícias do Catar. Porém, em outro canto do mundo árabe, o nosso time convenceu. Na Copa 27 no Egito, a Comissão Brasileira fez seu nome e o Agro Mais estava lá para mostrar tudo para você. 2022 foi um ano para o Brasil brilhar fora de suas fronteiras. Tempo de Copa do Mundo e também de Copa 27, o evento climático mais importante do planeta. O Agro Mais esteve com a cobertura grande em Chag-el-Sheik, no Egito. A Copa 27 terminou em novembro com acordos inéditos. Ontem saiu uma prévia do documento com 20 páginas e um consenso se chegou que vamos tentar manter o aquecimento global em pelo menos um grau e meio a mais do que a temperatura média. Lembrando que o Acordo de Paris previa até dois graus de possibilidade de aumento. No ano passado a Cúpula do Clima estipulou este aumento em no máximo um grau e meio e neste documento esse um grau e meio vai ser mantido. Mas infelizmente alguns consensos não aconteceram. Nós sabemos que a COP é sempre uma vitrine que todos os olhos do mundo estão direcionados para a COP e não foi diferente aqui no Egito. Para que nós pudéssemos colocar para o mundo as informações realmente fidedignas sobre o agro-brasileiro o compromisso do produtor rural brasileiro com a sustentabilidade o Brasil que mesmo e o agro-brasileiro mesmo no contexto de guerra de saída da pandemia não se afastou dos seus compromissos climáticos e com a sustentabilidade. O presidente eleito Lula fez do evento o seu primeiro compromisso internacional. No terceiro e último dia de agenda na COP 27 o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com lideranças indígenas de diversos países. O Lula ainda teve encontros com o secretário-geral da ONU António Guterres e com representantes dos governos da Noruega e da Alemanha os principais financiadores do fundo da Amazônia. A expectativa é que os dois países descongelem quase 3 bilhões de reais em recursos para a proteção da floresta que estão paralisados desde 2019. No Egito o Lula ainda propôs que a 29ª edição da Conferência do Clima seja realizada aqui no Brasil. Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa Copa de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil ser feita na Amazônia. Já no Oriente Médio as cores do Brasil também brilharam em novembro e dezembro com a Copa do Mundo 2022. Infelizmente não deu certo para o Brasil. A seleção foi eliminada pela Croácia em um jogo de muita emoção. Apesar da má notícia para o campo dos estádios a Copa do Mundo no Catar trouxe um aumento nas exportações brasileiras em especial de proteína animal. O Brasil também se mantém como campeão mundial em exportação de carne de frango halal. Uma certificação de qualidade e de produção dentro das leis sagradas do Alcorão. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que nos primeiros dez meses de 2022 o Catar aumentou em 40% o volume de carne de frango comprada do Brasil. Estima-se que a Copa vai receber mais de 1,7 milhões de torcedores. Então, pelo Catar ser um país pequeno, ele precisou importar muito mais para conseguir alimentar todos esses torcedores, toda essa gente que está indo visitar. Então, o Brasil já é 70% do consumo do frango do Catar é brasileiro, então, obviamente, eles procuraram a gente para reabastecer e conseguir dar conta desse público gigantesco. Uma parceria que deve continuar a crescer mesmo com o fim do Campeonato Mundial. Quanta coisa ocorreu em 2022. Foi um ano de alegrias e tristezas, de perdas e ganhos, de com certeza muitos desafios para todos os brasileiros. Que no próximo ano a gente tenha ainda mais garra para enfrentar os problemas que aparecerem. A gente também deseja que você continue acompanhando o AgroMais para ficar podendo de tudo que ocorrer no mundo do agronegócio em 2023. Boas festas de fim de ano para você e toda a sua família que 2023 seja próspero para todos os brasileiros e brasileiras dentro e fora dos campos.